E a dor não puder suportar Tentar me levantar Sem mãos pra me ajudar E parecer que estou no fim Não pense que eu desisti E abandonei o meu Senhor Talvez a minha dor Seja um teste Para o teu amor Dependo de você Pra me levantar Deixe que o amor de Deus Entre no teu coração E quando vir o teu irmão sofrer Sozinho Estende para ele a tua mão No mundo só se vive uma vez E só se colhe o fruto do que se plantar As mãos que você hoje Ajudar a levantar Vão aprender a amar E um dia levantar alguém Que pode até mesmo ser Você Deixe que o amor De Deus Deixe que o amor De Deus Entre no teu coração Entre no teu coração E quando vir o teu irmão sofrer Sozinho Estende para ele a tua mão No mundo só se vive uma vez E só se colhe o fruto do que se plantar As mãos que você hoje ajudar A levantar A levantar Vão aprender a amar E um dia levantar alguém Que pode até mesmo ser Você E um dia levantar alguém E um dia levantar alguém E um dia levantar alguém